Do EA simplesmente lançou as cartinhas especiais de Natal, ó, e já veio o Pelé, né? Falando em Pelé, ele ganhou uma cartinha especial. O nome do evento não é Natal nem nada, mas são aí as cartinhas Coringa do Inverno. Por quê? Aqui na América do Norte, né? Inverno, nessa época de Natal, no Brasil eu sei que tá quente pra caramba, mas aí por isso que a EA faz esse evento aí dos Coringas do Inverno. E bom, o Pelé ganhou uma cartinha 96, né? Então assim, mano, eu vou rejeitar o Pelé. Vou rejeitar o Pelé, na esperança de conseguir a nova cartinha dele aí, especial de Natal. Vamos ver se a gente consegue outras também. Pro Ataque, por enquanto, ninguém. Olha o Rodrigo, fala dele, fala dele, hein? E queria aproveitar aqui, mano, e desejar um Feliz Natal pra todo mundo, beleza? Que seja um Natal maravilhoso, que vocês passem aí com seus amigos, familiares, e que vocês se divirtam e tenham um excelente Natal, beleza? Um abraço pra todo mundo. E ó, falando de Natal, temos o Messi e temos o Puskas. Vamos de Messi, né? Vamos de Messi. Messi, né? Pô. Outro meio campo aqui, Cruyff. Mano, se aparece aquele Pelé 96, eu vou sair correndo, pulando de felicidade. Na moral mesmo. Aqui, velho, bamba. Mas por enquanto não temos nenhuma dessas cartinhas especiais aí, tá? Por enquanto estamos zeradinho, zeradinho. Bruno Guimarães, Kakerê, com sua cabeça enfaixada. E agora, de meio campo central, simplesmente Valverde. Tem um Beller também, mas eu vou pegar o Valverde, essa cartinha dele é muito doida. Aí, Doni, aí, manda as cartinhas especiais pra gente, por favor. Uh, só cara brabo, mas vou pegar o Blanc. Outro zagueirão aqui pra gente. Hum, temos aqui essa jogadora que é braba, tá? E tem um Hummels também, mas vamos com ela. Cara, por enquanto zerado das cartinhas, hein? Ninguém aqui. Maldini 93. Mano, que isso? Que isso? Que cartinha braba. Cara, a zaga tá boa. Se vier mais um zagueiro ali, ó. Vai ficar nervoso. E no gol, temos a Campbell, temos o Mendy. Deixa eu ver aqui. Temos essa outra goleira. Vou com o Mendy. O negócio é que não conseguimos nenhuma dessas novas cartas. O que é triste. Mas, Doni e I vai mandar porque estamos em clima de Natal. Clima de festa. Falei em Pong. Ah, não. Vamos pegar aqui o Lizara Azul. Ele faz... Não, ele não faz meio campo esquerdo, mano. Então, eu vou pegar o Araújo, tá? Porque daí o Araújo vai ser zagueiro. O Araújo vai ser o nosso zagueirão brabo. E aí, a nossa jogadora vai embora. É isso. Hum, mais zagueiro. Company, caraca, moleque. Caraca. E veio o Campbell também, mas vou testar o Company. E aí? Quem vai perder a vaga agora é o Araújo. Mano, a zaga tá muito boa. Eu preciso de um meio campo pelo lado esquerdo. Ah, olha o Simmons aí, mano. Vai vir pro time. Por enquanto, nenhuma dessas cartinhas de inverno, Natal. Eu quero, espírito natalino. Ô, louco. Pior que tá vindo um monte de carta boa. Dioli. Quem lembra dele, mano? Quem lembra desse Dioli era brabo, tá? Antigamente. Maquêlele. Acho que Maquêlele é o caminho pra gente tirar esse francês daqui. Velho, tem que vir meio campo esquerdo. O time tá muito bom. O time tá muito da hora. Ô, louco. Calma que veio gente... Opa, apareceu o primeiro. Tá aqui, ó. Coringas de inverno. Lorente. E vai nos ajudar demais. Coisa linda, Doniê. Tem também a Diane. Mas a Diane, né? Vai ficar fora dessa. Eu vou pegar aqui o nosso Coringão de inverno, cara. Olha que cartinha doida. É o Marcos Lorente famoso. Cinco de perna ruim, tá? Dedicação alta no ataque. Joga de meio campo direito. Esquerda e ponta direita. Mano, muito bom, hein? E olha quanto playstyle. E o playstyle plus é o passe de GPS. Ele tem também aqui. Bombo sem asas. Olha que cartinha interessante do nosso Marquito Lorente. E veio, né, mano? Coringa de inverno aí, ó. Boa demais. Precisamos também de um goleirinho aí melhor que o Bendy. Será que a gente consegue? Dodô. Dodô 87. Deixa eu ver aqui se ele faz outra posição. Hum... Eu vou pegar ele pela classificação geral. Se bem que... É. Vamos de Dodô. É, reta final. Só apareceu um Coringuinha de inverno. Mas eu vou sonhar com esse Pelé. A gente vai caçar ele. Rapaz, a Ramp. Braba também, tá? E o Morata aí, da Euro. Da Euro do ano que vem. Ela faz o meio campo esquerdo. Então eu posso até trocar com o Lorente. Caso eu queira fazer uma doideira, né? O Morata não vai pegar a vaga do meu Rodrigo nem sonhando. Então, peraí. Só pra testar aqui, gente. O que a gente poderia fazer? Qualquer coisa, né? Fazer isso no meio do jogo. Caso a gente queira mudar alguma coisa. Mas... Por enquanto a gente começa assim mesmo. Com a Ramp no banco. Cantona... Mano, esse Cantona também tá em todas. Agora eu acho que o Rodrigo perdeu a vaga, gente. Não é por nada. Olha esse saca aqui também. Brabíssimo. Caramba, velho. E agora, mano? E agora? Porque ele tem aqui um Playstyle Plus de pombo sem asas, mano. Cartinha muito doida. Eu acho que eu vou dar um voto de confiança pro nosso Rodrigo Cantona. Cara, a gente pode deixar nosso ataque muito brabo, né? É que, mano... Essa cartinha do saca aqui eu não testei ainda. Então deixa eu testar ela aqui. Vamos fazer isso. Apareceu aqui também outros jogadores. Olha o Taylor do time do Messi, mano. Mas de Coringa de Inverno a gente conseguiu só um. Não tem problema. A gente vai fazer outro... Oh, rapaz do céu. Agora eu acho que ele vai perder a vaga. O nosso amigo Rodrigo, mano. Que isso. Olha esse ataque aqui, cara. Que que é isso, mano? O Rodriguinho vai ser uma boa opção pro banco. Tem o Araújo também aqui pra ajudar no banco, mano. O time ficou bom. Até o Lorente pode ser reserva pra gente começar assim com o máximo possível de entrosamento, hein? E a gente testa esse Lorente com certeza no meio do jogo. E tem a Henson no banco também, 90, né? Cara, o time ficou da hora, ah. Da hora. E essas cartinhas de inverno a gente vai caçar muito nessa reta final de ano. E até no início do ano que vem, né? E daqui a pouco a gente tem os Totti também. Mano, o draft tá chegando naquele período maravilhoso de Totti. Só quero ver, mano. Vamos de treinador. A gente precisa de um pontinho de entrosamento. Infelizmente não conseguimos. Eu vou pegar essa treinadora aqui. Faltou também um goleirinho melhor, vai. Um goleirinho melhor, mas o time tá brabo. Vamos testar agora no campo. O cara tem o Maldini. O Ronaldinho, cara, o time dele também tá bom, né? Ó o Messi. Já deu um... Mano, o Messi já deu um... O Messi já... Caramba, mano. Ai! Na hora do passe. Valverde. Caramba. A bola escapou. Boa bola. O Saka. Vai! Esse UFC é muito bugado nessa jogada, mano. E aí tem que corrigir isso, mano. Sei lá, nerfa os caras que fazem essa jogada aí na pontinha da área. Eu tô me beneficiando disso, né? Acabei de fazer um gol. Mas é irritante demais, mano. Quando eu tomo um gol também, eu fico pistola assim, desse jeito. Você fica sambando de um lado pro outro ali, é meio que impossível de parar o jogador, mano. Carim Benzema. Ó o Saka bateu. Pegou o goleiro, hein? Que defesa agora, hein? Bombo sem asa, mano. Sai, 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 sai. Bola. Boa. Ele desistiu. Ele desistiu. Pior que o time dele tava bom, mano. Ficou irritado, eu acho. Esse aí tá com o Pelé 95. E tem o Van Dijk de Natal, hein, mano? Esse aqui já vai ser embaçado o negócio. Ó o Benzema aqui. Proif. O ataque tá muito poderoso. Proif, Benzema e Messi, mano. Tá maluco. Ó o Saka. Ai, ai, ai. Hum, Pelé ganhou no pé de ferro, mano. De novo. É, o Blanc agora não deixou. Mano, o Pelé ganhou nos dois ali no tranco e barranco. Ó, eu tinha mandado lançar lá na frente essa bola. E o jogo automaticamente faz isso, um passo perigoso. Eu tinha mandado passar onde eu mandei agora, ó. Goleiro, mano, safado, quase entregou. Gou bola, hein? Benzema. Nossa. 2x0. O time flui de uma maneira linda. Ó o Saka. Rapaz. Benzema. Ah, quase, quase, quase. De novo no Benzema. Uh, 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 uh. 3x0. Que isso? O goleiro saiu mal demais. Boa jogada. Ai, perdeu a Remy. Ih, vacilou, vacilou, vacilou. Pegou o Mendy. Arrisca o carrinho no limite dentro da área. E agora o Pelé escapou. Um, Mendy pegou. Tem que tirar daí. Vai voltar pra ele. Ai, 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 errei. Boa. Voltou pra ele de novo. Mendy. Mendy tá bem. Hum, tomamos, tomamos. Sai mal com o goleiro. Sai mal com o goleiro. Ah, o rush dele também é de Natal. De... Essas coringas de inverno. Vai sair mal com o goleiro ali. Dá pra botar uma pimentinha no jogo, né? O saco é muito liso, mano. Ele é extremamente liso. É um absurdo. Ó o Messi. Cavadinho. Tirou. Tirou não. Tirou não, Mendy. 4x1. Dá o gol pro Messi, juiz. Dá o gol pro Messi. Deu gol contra, mano. O narrador já falou que vai ser gol contra. Bom, se ele não desistir, vamos agora fazer o teste do nosso jogador de inverno, que é o Lorente. Acho que ele não vai desistir não, hein? Tá a fim de jogo o nosso brother aí. Ó o Marcos Lorente aqui, ó. Sobra campo pra ele jogar. Pode cair. Vai levando. Rapaz. Arquibancada pede pra bater. O que é isso? O Lorente foi levando sozinho. Tem um Benzema que é brabo na cabeça quase, mano. Ó o Messi. Fora. O time vem jogando de novo o Messi. Nossa, seu fácil, mano. Opa. Opa. Muito pênalti no Lorente. Muito. Vai ser expulso ainda, acho. Só amarelo. Vamos ver o Messi aí, hein? Rapaz, acho que foi muito forte. Foi forte nada. 5x1. Xiii. Não aguentou. O primeiro também não aguentou. E o nosso time aí com cartinhas especiais de Natal. Deu um vapo no nosso amigo. É isso, rapaz. Muito obrigado que assistiu. Te maço, né, mano? E vamos caçar agora esse pelezinho de Natal. Quem sabe a gente não caça ele no Natal. Dia 25. Ia ser perfeito, hein? Por que não? Tamo junto e até mais. E aí